Fala, meu povo! Hoje vai ser um vídeo rápido só para a gente conferir o que tem no Work in Progress Wednesday. Então, solta o som, tá? Vai falar da User Interface para o progresso do desenvolvimento, blá blá, seamless way of interacting with the world, um cursinho, essa parte aqui é interessante e tem algumas coisas diferentes aqui. Bom, eu comecei a jogar a partir desse Alpha, 23, mas dá pra ver a evolução desde 2018. Aqui tem essa skill tree, tá bem diferente, os ícones. Eu joguei, tá parecido com isso aqui. Aqui, se eu não me engano, esse símbolo aqui não tinha ainda. Ou talvez, é, eu acho que era mais parecido com isso aqui. Hum, essa fase aqui eu peguei. Quando eu joguei também não tinha isso aqui que parece em pots. Mas, quase certeza que não tinha. Aqui já dá pra ver que tem Backpack. Backpack, se dava para abrir a Backpack, mas não tinha esses ícones na tela. Só tinha mesmo isso aqui. Aqui dá para ver Armor. Interessante, tem algumas coisas a mais aqui já. E... O que mais? Acho que é isso. Ah, falando um pouco dessa, acho que eu gostava mais desse formatinho aqui. Sinceramente, parecia mais intuitivo do que esses ícones. Enfim. O que mais? 5... É isso aí. Ok, hoje foi rápido mesmo, só para acompanhar o VIP de hoje, e é isso, até a próxima.